Música Paraxá Rukat, números capítulo 19, verso 1, ao capítulo 22, verso 1. 1 Lhá, números capítulo 19, verso 1, ao verso 17. 2 Lhá, números capítulo 20, verso 1. 2 Lhá, números capítulo 20, verso 1. 3 A congregação dos filhos de Israel a guardará por água purificadora, para a purificação ela é. 4 E lavará aquele que a juntar às cinzas da vaca, suas roupas, e impuro será até a tarde. 5 E será para os filhos de Israel e para o prosélito que peregrinar entre eles por estatuto perpétuo. 6 Aquele que tocar em algum morto, todo cadáver de homem, impuro será sete dias. 6 Ele se purificará com ela no terceiro dia, e no sétimo dia será puro. 7 E se não se purificar no terceiro dia, no sétimo dia não será puro. 8 Todo aquele que tocar num morto, cadáver de homem que tiver morrido, e não se purificar, 8 Contamina o tabernáculo do eterno, e aquela alma será banida de Israel. 9 Porque a água da purificação não foi aspergida sobre ele, e impuro será. 9 A sua impureza ainda está nele. 10 Esta é a lei do homem, quando morrer na tenda, todo aquele que entrar na tenda, e tudo o que estiver na tenda, será impuro sete dias. 11 E todo o vaso de barro aberto, que não tenha tampa ou coberta bem ajustada sobre ele, será impuro. 11 E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto, pela espada, ou em outro morto, ou em osso de homem, ou em sua sepultura, será impuro sete dias. 12 E tomarão para o impuro do pó da vaca queimada, e sobre ele porão água da nascente num vaso. 12 E tomará e sopo, e ou molhará na água o homem puro, e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os objetos, sobre as pessoas que estiverem ali, e sobre aquele que tocar no osso, ou no morto pela espada, ou em outro morto, ou na sepultura. 13 E aspergirá o puro sobre o impuro no terceiro dia, e no sétimo dia. 14 E o purificará no sétimo dia, e este lavará suas roupas, e se banhará na água, e ficará puro à tarde. 15 E o homem que for impuro e não se purificar, será banido, aquela alma, do meio da congregação. 16 Porque o santuário do Eterno contaminou. 16 As águas de purificação não foram jogadas sobre ele, impuro ele é. 17 E será para eles por estatuto perpétuo, e aquele que aspergir as águas de purificação, lavará as suas roupas, e aquele que tocar as águas da purificação, será impuro até a tarde. 18 E tudo o que tocar o impuro, será impuro, e a alma que o tocar, será impura até a tarde. 19 E vieram os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Tzim, no primeiro mês, e esteve o povo em Kadesh. 20 E morreu ali Miriam, e foi sepultada ali. 21 E não havia água para a congregação, e juntaram-se contra Moisés e contra Adão. 21 E brigou o povo com Moisés e falaram, dizendo 22 Oxalá tivéssemos tido a mesma morte de nossos irmãos diante do Eterno. 22 Por que trouxestes a congregação do Eterno a este deserto para morrer ali, nós e os nossos animais? 23 E por que nos fizeste subir do Egito para trazer-nos a este mau lugar? 24 Não é lugar de semente, nem de figueira, nem de videira, nem de romã. 25 E água não há para beber. 25 E retiraram-se Moisés e Arão de diante da congregação, à porta da tenda da reunião, 26 E atiraram-se sobre seus rostos. 26 E apareceu a glória do Eterno a eles. 3 Terceira liá, Números capítulo 20, verso 7, ao verso 13. 27 E falou o Eterno a Moisés, dizendo, 28 Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, 28 E falareis a rocha diante dos seus olhos, e dará as suas águas, e tirareis para eles águas da rocha, 29 E dareis de beber à congregação e aos seus animais. 29 E tomou Moisés a vara de diante do Eterno, como lhe ordenou. 30 E juntaram Moisés e Arão à congregação diante da rocha. 31 E Moisés lhe disse, E levantou Moisés sua mão e feriu a rocha com a sua vara duas vezes, e saiu muita água, e beberam a congregação e seus animais. 31 E disse ao Eterno a Moisés e Arão, Porquanto não crestes em mim, para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis esta congregação à terra que lhes dei. 32 Estas são as águas de Meribah, disputa. 33 Porque brigaram os filhos de Israel com o Eterno, e ele se santificou em virtude delas. Quarta liá Números capítulo 20, verso 14, ao verso 21. 33 E enviou Moisés mensageiros de Cádiz ao rei de Edom. 34 Assim disse teu irmão Israel, Tu soubeste toda a fadiga que nos sobreveio, e desceram nossos pais ao Egito. 35 E estivemos no Egito muitas vezes, e fizeram mal aos egípcios, a nós e a nossos pais. 36 E clamamos ao Eterno, e escutou nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito. 36 E eis-nos em Cádiz, cidade da extremidade de teu limite. 37 Passaremos, rogo, pela tua terra, não passaremos por campo nem vinha, e não beberemos água dos poços. 38 Pelo caminho do rei iremos. 39 Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos teu limite. 39 E disse-lhe Zedom, Não passarás pelo que me pertence, para que não suceda que eu saia com a espada ao teu encontro. 40 E disse-lhe Israel, Pela estrada subirei, e se tuas águas bebermos, eu e meus animais darei o seu preço. 41 De certo, em nada te prejudicarei, somente com os meus pés passarei. 41 E disse, Não passarás. 42 E saiu Edom ao seu encontro com muito povo, e com mão forte. 42 E recusou-se Edom em deixar passar Israel por seu território, e desviou-se Israel dele. Quinta liá. Números capítulo 20, verso 22, ao capítulo 21, verso 9. 42 E partiram de Kadesh, e vieram os filhos de Israel, toda a congregação, ao monte Or, Rorahar, e falou o eterno a Moisés e Arão, no monte Ror. Nos confins da terra de Edom, dizendo, Seja recolhido Arão ao seu povo, pois não virá a terra que dei aos filhos de Israel, porquanto vos rebelastes contra a minha ordem por causa das águas de Meribah. Toma Arão e a Elasar seu filho, e faze-os subir ao monte Ror. E despe Arão de suas roupas sacerdotais, e faze-as vestir a Elasar seu filho. E Arão será recolhido, e morrerá ali. E fez Moisés, como ordenou o eterno, e subiram ao monte Ror, aos olhos de toda a congregação. E fez Moisés despirar Arão de suas roupas, e fez vesti-las a Elasar seu filho. E morreu Arão ali, no cume do monte, e Moisés e Elasar desceram do monte. E viu toda a congregação que expirou Arão, e chorou por Arão trinta dias toda a casa de Israel. Ouvindo o Cananeu, rei de Arad, morador do sul, que vinha a Israel pelo caminho que foram os exploradores, lutou com Israel, e tomou alguns deles cativos. E fez Israel um voto ao Eterno, e disse, Se me entregares este povo na minha mão, eu consagrarei para ti os despojos das suas cidades. E ouviu o Eterno a voz de Israel, e entregou o Cananeu, e o exterminou, e consagrou os despojos das suas cidades, e chamou o nome do lugar Hormá. E partiram do monte Ror, pelo caminho do mar vermelho, para rodear a terra de Edom. E impacientou-se a alma do povo no caminho, e falou o povo contra Deus e contra Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão leve? E enviou o Eterno para o povo as serpentes abrasadoras, e morderam o povo, e morreu muita gente de Israel. E veio o povo a Moisés e disse, Pecamos, porquanto falamos contra o Eterno e contra ti, Ora ao Eterno para que tire de sobre nós a serpente. E orou Moisés pelo povo. E disse o Eterno a Moisés, Faz-se para ti uma serpente abrasadora, e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido, olhando para ela, viverá. E fez Moisés uma serpente de cobre, e a pôs sobre a haste. E eis que, se por acaso a serpente mordia alguém, este olhava para a serpente de cobre e vivia. Sexta liá. Números capítulo 21, verso 10, ao verso 20. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obot. E partiram de Obot e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto que está em frente de Moabe para o nascente. Dali partiram e acamparam no rio Zered. Dali partiram e acamparam na outra parte de Arnon, que fica no deserto em que se estende do território do Emoreu, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e o Emoreu. Portanto, se diz no livro das Guerras do Eterno, os milagres que ele fez no Mar Vermelho e aquele nos rios de Arnon e na corrente dos rios que se estendiam no meio do território de Ar, Moabe, e agora está junto ao termo de Moabe. E dali veio o poço, aquele poço que disse o Eterno a Moisés. Junta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico, Sobe, poço, cantemo-lhes. Poço que cavaram os príncipes, abriram-nos as cabeças do povo, Moisés e Arão com sua vara. E do deserto foram a Mataná, e de Mataná a Nahaliel, e de Nahaliel a Bamote, e de Bamote ao vale, que está no campo de Moabe, no cume da colina, que olha para o Lechimon, deserto. Sétimo Aliá, números capítulo 21, verso 21, ao verso 33. E enviou Israel mensageiros a Sihon, rei do Emoreu, dizendo, Passaremos por tua terra, não nos desviaremos para o campo nem para as vinhas, não beberemos água do poço, pelo caminho do rei iremos até que passemos tua fronteira. E não deixou Sihon a Israel passar pelo seu território. E juntou Sihon a todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Yahatz, e lutou com Israel. E feriu Israel a fio da espada, e herdou sua terra desde Arnon até o Yabok, até os filhos de Amon, porque era fortificada a fronteira dos filhos de Amon. E tomou Israel todas estas cidades, e habitou Israel em todas as cidades do Emoreu, em Reshbon, em todas as suas aldeias, porque Reshbon era a cidade de Sihon, rei do Emoreu, e ele tinha lutado com o rei de Moab primeiro, e tomara toda a sua terra de sua mão até Arnon. Portanto, dizem os proverbistas, Vinde a Reshbon, Seja edificada e restabelecida a cidade de Sihon, porque fogo saiu de Reshbon. Chama da cidade de Sihon, consumiu de Arde Moab, e aos donos dos altos de Arnon. Ai de ti, Moab, perdido estás, ó povo que serve a Kemosh, entregou seus filhos em fuga, e suas filhas ao cativeiro para o rei de Amoreu, Sihon. E seu reino perdeu Reshbon, dissolveu-se a sabedoria de Edibon. E o desolamos até Nofar, que está junto de Medebar. E habitou Israel na terra do Emoreu, e enviou Moisés para espiar a Iázer, e tomaram suas aldeias e desterraram o Emoreu que estava ali. E voltaram e subiram pelo caminho de Bashan, e saiu Og, rei de Bashan, ao seu encontro. Ele, com todo o seu povo, a batalha em Edrei. E disse ao Eterno a Moisés, Não o temas, porque em tua mão o entreguei a ele. A todo o seu povo e a sua terra, ele farás como fizeste a Sihon, rei do Emoreu, que habitava em Reshbon. E feriram a seus filhos e a todo o seu povo, até que nenhum ficou restando, e herdaram sua terra. E partiram os filhos de Israel, e acamparam nas planícies de Moab, do outro lado do Jordão, frente de Jericó.